Hoje, segunda-feira, dia 15 de julho, o que temos para hoje? Temos Marte junto com Urano, colado e Urano. Então a semana começa elétrica e com o pé no acelerador. Se você pensava que as coisas iam se acalmar, te dar um refresco e você ia poder se dedicar tranquilamente ao que estava planejado, agendado, lendo engano, não hoje. O dia promete ser tenso, com uma série de assuntos pipocando ao mesmo tempo e tudo com aquele jeitão de urgência, tipo não dá para deixar para mais tarde, não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para outro dia. Para quem já vinha sob pressão, esse é um daqueles dias que a pessoa tem vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Se você é uma dessas pessoas que está nessa condição e tem condições de fazer isso e pode se dar ao luxo de fazer isso, faça isso, só por hoje. A coisa funciona assim, ainda, sob Marte e Urano. Quanto mais se faz para se livrar das demandas, mais coisas aparecem. De modo que não dá para desacelerar, nem para relaxar, nem para dar aquele alívio da sensação que você já fez o que tinha que fazer. Não, aparecem mais coisas para fazer. Aí, corremos mais, aceleramos mais o compasso para dar conta do que temos que fazer. E isso só aumenta o estresse, a adrenalina e a ansiedade. Fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica sobre esse assunto, ansiedade, sobre esse estado, esse desconforto da alma que a ansiedade traz. Porque no final do vídeo a gente conversa um pouquinho sobre isso. Segura esse tema. Meu conselho, tente não entrar nessa pilha, nessa onda, no ritmo frenético que esse ciclo gera, produz. Decida pelo que seja simplesmente indispensável. E o resto, deixe de fora, cancele. E nos próximos dias, tudo estará mais calmo e você retoma aquilo que você deixou de fora. Fique muito ligado, muito presente ao dirigir e ao se movimentar. Cuidado com imprudência, com velocidade e com movimentos bruscos. Essa é, por excelência, uma energia de acidente. Os barbeiros estão, não os bombeiros, os barbeiros estarão à solta. Estarão soltos. E também é uma energia de intolerância e de rupturas. Não force ninguém a nada. Não pressione ninguém e não se deixe pressionar. Porque se esticar a corda, ela vai romper. Eu fiquei de conversar com vocês aqui sobre ansiedade, né? Vocês sabiam que cada padrão emocional, ou cada padrão de desconforto emocional, cada dor de alma, corresponde a um desenho, a um padrão planetário. Seja porque a gente tenha no mapa natal esse desenho, seja porque a gente esteja passando por ciclos planetários desafiadores que carregam esse padrão e promovem determinados estados de alma ou dores da alma. Quer saber mais? Confere aqui, na descrição do vídeo, as informações sobre o curso As Dores da Alma. Veja lá o conteúdo, a sinopse, o número de aulas, o que você vai aprender com isso. Dores da Alma. Fica a dica aqui.